Oi, gente! Tudo bem com vocês? Vamos fazer a resolução da questão 14 da Prova Azul de Linguagens do Enem de 2023. Como vocês sabem, lemos primeiro o comando da questão, primeiro o enunciado. Então, nesse trecho do conto, o gosto dos moradores do povoado por ouvir a novela de rádio recontada por Soropita deve-se... Então, beleza, nós temos uma novela que é recontada por uma certa pessoa. E por que os moradores gostam desta história recontada? Ok. Do povoado do An, ou dos sítios perto, alguém precisava urgente de querer vir por escutar a novela do rádio. Ouvia, aprendia, guardava na ideia e, retornado ao An, no dia seguinte, a repetia a outros. Então, alguém ia, escutava a novela, prestava muita atenção, voltava para o povoado para recontar para outras pessoas. Assim, estavam jantando. Vinham os do povoado receber a nova parte da novela do rádio. Ouvir? Já tinham ouvido tudo. De uma vez, fugia da regra. Falhara ali no ao, na véspera, o caminhão de um comprador de calinhas e ovos. Seu Abrãozinho Buristé, que carregava um rádio pequeno de pilhas, armara um fio de arame da cerca, mas queria o escutar outra vez por confirmação. A história é estável de boa, mal que a cumpre dada. Taca e não rende, explicava o Zuz Aldalberto. Zuz Aldalberto. Soropita, ó, Soropita aqui, né? A pessoa importante para a nossa questão. Começou a recontar o capítulo da novela. Sem trabalho, se recordava das palavras até com clareza. Disso se admirava. Contava com o prazer de demorar. Encher a sala com o poder de outros altos personagens. Tomara a atenção de todos. Pudesse contar aquilo noite adiante. Era preciso trazer luz. Nenuns enxergavam mais os outros. Quando alguém ria, ria de muito longe. O capítulo da novela estava terminado. Estava terminando. Então, eles gostavam do jeito que o Soropita recontava. Porque eles já sabiam o capítulo, mas gostavam de escutar o Soropita recontando. Porque ele contava com prazer. Contava de um jeito diferente. Tomar a atenção de todos. Encher a sala com o poder de outros personagens. Então, ele contava a história de um jeito diferente. Beleza. Então, por que os moradores gostavam de escutar a história recontada? Qualidade do som do rádio? Não. Nem fala de qualidade de som, né? Estabilidade do enredo contado? Não. O enredo, na verdade, aqui já fala. A história é estável. Então, aqui. Isso é a história do rádio. Não é o motivo dos moradores gostarem de escutar o Soropita contar a história. Então, dependendo do comando da questão, a alternativa B estaria correta. Só que é o motivo aqui, por isso que a gente grifou, de escutar o Soropita. E não tem a ver com a estabilidade. Ineditismo. De jeito nenhum. Porque aqui, ó, eles já tinham escutado. Tanto que, recontada, eles já sabiam do capítulo. Eles iam escutar novamente pela versão contada pelo Soropita. Então, não é porque era inédito. Eles já sabiam a história. O jeito singular de falar ao ouvinte. Letra D, né? Dificuldade de compreensão? Não. Não se fala de dificuldade. Até porque a história é estável. Volta aqui, ó. Eles queriam escutar outra vez. Por confirmação. Então, nós ficamos com a alternativa D. Qualquer dúvida nessa questão, deixa aqui nos comentários. Tchau! Tchau!